Afinal, o empregador pode demitir alguém durante o período de experiência? O período de experiência é uma oportunidade para que empresas e talentos se conheçam melhor. Porém, às vezes, esse match não acontece e aí fica a dúvida. O empregador pode demitir alguém no período de experiência? Boas-vindas ao De Frente com o DP, uma nova série de vídeos de Sangerino by Solids. Aqui, num bate-papo descontraído, vamos tirar as maiores dúvidas do departamento pessoal, sempre com algum especialista no assunto. Demissão sempre é um assunto que gera dúvidas. Para falar sobre isso, convidamos a Isabela Furbino, coordenadora de Gente e Gestão do Tangerino by Solids. Conta para a gente, Bela, pode ou não pode demissão durante o período de experiência? Então, Sofia, via de regra, pode sim. Mas claro que tem seus poréns. Vai depender muito do tipo de demissão. Você diz for sem ou com justa causa? Exato. Entenda, o período de experiência é firmado por meio de um contrato de experiência, que tem um prazo limite de até 90 dias. Quando a empresa rompe esse contrato, seja com ou sem justa causa, ela precisa se atentar a algumas questões. E deixa eu adivinhar, sem justa causa acarreta em maiores gastos para o DP, correto? Correto. Se uma empresa demite alguém sem justa causa durante o período de experiência, ela precisa pagar a essa pessoa o valor do décimo terceiro proporcional ao tempo trabalhado, 40% de multa sobre o FGTS, férias proporcionais somadas a um terço, além de uma bela indenização. O DP até treme ao ouvir a palavra indenização. Neste caso, ela seria exatamente qual? Então, a indenização é no valor de metade do salário que esse trabalhador receberia, caso trabalhasse até o fim do período de experiência. E não tem como a empresa fugir dessa indenização? A empresa pode se proteger disso no contrato de admissão, prevendo que tanto ela quanto o colaborador podem encerrar o contrato de experiência a qualquer momento. Mas tem um grande porém. É necessário um aviso prévio de 30 dias. E no caso de uma demissão por justa causa? A empresa fica isenta de pagar qualquer tipo de indenização, décimo terceiro e férias proporcionais, tendo apenas que fazer o acerto do salário dos dias trabalhados e o valor referente ao FGTS, que nesse caso o colaborador não consegue sacar. Você falou no início que via de regra esse tipo de demissão pode ocorrer, mas há exceções. Sim, como tudo na lei, há exceções. Mulheres que engravidam durante o período de experiência e pessoas que sofrem acidentes de trabalho não podem ser demitidas. Além da licença-maternidade e o auxílio-doença, esses trabalhadores têm garantia de estabilidade. E quando essa quebra de contrato é feita por parte do empregado, ele também tem que pagar algum tipo de indenização? Assim como a empresa, o colaborador tem direitos e deveres. Caso esse pedido parta por parte dele, o que não é comum de acontecer, a empresa pode cobrar uma indenização referente aos custos com os processos de admissão e demissão. E aqui, novamente, vale frisar a cláusula contratual que resguarda ambas as partes nesses casos, o que isentaria o colaborador de qualquer cobrança do tipo. E ao contrário do que ocorre quando é demitido, o colaborador não tem direito de receber a multa de 40% do FGTS. São muitos detalhes que as empresas precisam estar atentas, né? Sim, são muitos. Não apenas sobre a quebra do período de experiência em si, mas o que leva a ela. Os motivos que levam a demissão no período de experiência são vários, seja por parte do colaborador ou do empregador. Por isso, o setor de recursos humanos precisa constantemente otimizar os processos internos e alinhar as expectativas já no processo de recrutamento. O ponto aqui é mitigar esses riscos para evitar qualquer dor de cabeça no futuro. Bem, certeza que muitas dúvidas foram sanadas hoje. Muito obrigada pela sua presença, Bela. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Continue nos acompanhando e até o próximo De Frente com o DP, em que falaremos sobre adiantamento salarial. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas sobre o assunto para que possamos respondê-las no próximo vídeo. Ah, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo sair. Não deixe de dar aquele like no vídeo e seguir o canal do Tangerino Baixolidos aqui no YouTube. Até mais!